Música Uma saudade que põe e mata Que sorte ingrata longe de ti Em um suspiro triste sentido Vivo no arco desde que parti E a ciclaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Por final sente a suspirar por ti Só vejo estranho meu peço amado Ver ao teu lado o que eu perdi Pouco se importa com teus encantos Eu amo tanto desde que nasci E a ciclaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de cantos Ninguém compreende a grande dor que sente Por final sente a suspirar por ti E a ciclaba que sente a suspirar por ti E a ciclaba que sente a suspirar por ti E a ciclaba que sente a suspirar por ti Adoro os pragos, adoro os pragos Adoro os pragos, os horizontes A terra e os montes, onde eu nasci E a ciclaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de cantos Ninguém compreende a grande dor que sente Por final sente a suspirar por ti